Bom dia, bom dia! Espera aí, o que aconteceu aqui? Vamos ver lá o que aconteceu Bom, bom dia, bom dia Estamos indo para Príncipe Eduardo Islander Hoje saí cedo, saí quatro e meia Por quê? O que que acontece? Primeiro que a gente vai naquele lugar zicado, lá que tudo tá errado, né? Tudo tá errado naquele lugar Segunda coisa Previsão de tempestade à tarde Tá... Oito grau positivo Então é chuva e vento Vai chover até cem milímetros de chuva Entre hoje e amanhã de manhã Então já tá meio cagado aí, já peguei uma chuva ali no começo Mas provavelmente vai ter vários pancadão de chuva E ventos de até cem quilômetros por hora O que que acontece? Quando tem ventania desse jeito aí A ponte que vai pra Príncipe Eduardo fecha Porque ela é uma ponte muito alta, muito estreita E os caras fecham a ponte e acabou Ninguém entra, ninguém sai da ilha Então... Eu vi no aplicativo, ó... Tá com previsão de fechar a ponte uma hora da tarde E espero que seja isso mesmo Porque nós vamos chegar ali Oito, nove, dez, onze, doze Eu tenho quatro horas pra fazer Eu tenho que fazer e sair fora Vou sair até meio-dia, meio-dia e meio no máximo E aí eu consigo fazer meu rolê até Halifax E descarregar, aí beleza Se... Se... Alguma coisa mudar aí E a ponte fechar Nós fica preso lá na ilha Aí tem que ligar lá na empresa Pedir hotel E... Sei lá o que que vai acontecer E até hoje já... Já até trouxe roupa Trouxe uma calça, uma camiseta e uma cueca ali Porque... Já sabe, né? Tudo que pode dar errado Pode... Pode ter certeza que vai dar errado Então... Então já sabe Vamos... Vamos partir desse princípio aí E... Se frustra menos E é isso Vamos tocar o pau aí Vamos lá carregar Os caras arrumaram o magnético Os caras arrumaram o magnético ali Daria pra fazer um trabalho top Limpar mesmo aqueles... Aquelas caçambas lá de ferro Só que... É... Tá chovendo, cara Tá chovendo Eu não vou ficar lá Ligando... Porque o magnético Ele entra... No que você abre a garra assim, ó Bem no meio da garra Tem um... Um lugar ali que você... Passa o parafuso do magnético E... Rosqueia Aí tem a corrente que segura o magnético E você liga o fio Pra dar a energia, né? Pra ele sugar Isso aí é um procedimento que demora ali 10 minutos, né? Sei lá, 5 minutos, 10 minutos Se tiver assim, ó Tiver só molhado Beleza Agora, se a água estiver caindo, meu filho Eu não vou ficar lá fora na chuva Mas tenha pau Vou catar o que... Já vou me molhar pra subir na escada E trepar lá E... Soltar trailer e... Ir do lado E ficar manobrando Já vai molhar Então não vamos ficar caçando, ó Caçando o jeito de se molhar mais ainda Então é... Basicamente é isso daí E a gente vai... Vamos lá A hora que estiver chegando lá Daqui a pouquinho Eu vou ligar pro cara Falar, viu? E aí? Ele falou, não, meu filho Pode limpar tudo os bens aí E ver o que dá Que eu fui lá semana passada Que eu fui lá semana passada Que eu fui lá na quinta-feira Ou já faz duas semanas E o... E o... A caçamba principal Lá tava na metade já Então hoje já deve tá... Já deve tá daquele jeito Se for... É só uma caçamba lá Já enche esse trailer aqui E nós vamos embora Coisa de uma hora, uma hora e meia aí, ó Vai estar... Vai estar... Vazando na braquiara Se tiver que ficar indo mudando de caçamba Indo pra outra e tal E vai lá pra outra planta Aí vai azedar o caldo Aí vai azedar o caldo A gente tá com... A gente tá com... Esse... Esse conjunto aqui Ele já é pesado, né? Sim, pesado Não é igual aquela porcaria Daquele Vindruque lá Mas... Ele é mais pesado que o caminhão normal Então a gente leva menos carga, né? Principalmente aqui na quinta roda No eixo da tração aqui Como tem o... Como tem o... O loader ali na... No chassi ali atrás Já anda pesado aqui na frente, né? Então vamos... Começar a carregar lá de trás E trazer a carga pra frente E vamos ver como é que fica Pelas minhas contas Fazio A gente pesa 68 mil e quinhentas libra Fazio O peso total É cento e vinte e dois e trezentos Quanto é que dá? De carga líquida Sessenta e oito Se fosse sessenta Daria sessenta e vinte Daria sessenta e vinte É umas cinquenta... Cinquenta e cinco mil, vai? Cinquenta e cinco mil libras de carga Cinquenta e cinco mil libras de carga Deve dar... Mais ou menos... Umas vinte e duas toneladas Mais ou menos... Eu não sei... De cabeça é difícil nessas contas Uma libra é quatrocentos e cinquenta gramas Então... Tem que ver aí E é isso Vamos lá acelerar Acelerar meu jovem Tentar sair dessa ilha Antes que feche a ponte E aí... Resolve pelo menos Beleza? Espera aqui a pouco Bom... Entramos aqui, né? No buraco Ai ai... Olha a lama que tá isso aqui Mamma mia! Tem coisa, hein? Qual a ideia? Jogar tudo que der lá atrás Limpar esse... Nossa, tem uns... Tem uns ferrão aí, meu! Tem umas vigas compridas aqui, ó Nhé! Uh, que calor! Tá aqui dentro Eu deixo o ar quente ligado Porque... Geralmente é frio, né? Ó, agora temos limpador de para-brisa Olha só! Vou fechar essa portinhola Abre essa aqui Ué, essa aqui não tem tela? Achei que essa aqui tinha tela E lá vamos nós! Tá mais molhado por dentro que por fora Durei um pano que presta, né? Pra secar isso aí Olha! Cheio d'água ali Não seca nada esse pano aqui Não seca nada esse pano aqui Esse não seca Vamos ver se tem outros Esse jeans aqui Todo sujo Vai sujar o vidro Deve ter tirado essa brusa, meu! E lá vamos nós! E aí E aí Aquelas pecinhas pequenininhas ali que era bom o magnético, né? Solta, miserável. Pogas, 10 horas da manhã indo embora já, hein? Você tá doido? Nem parece que foi esse lugar aqui. Carreguei todo aquele material que tava ali no BIM e já deu carga cheia. Eu fui lá na outra, no outro galpão deles lá só pra pesar. Deu 51.700 kg. E vou assim mesmo, não vou colocar mais nada. Tá com 2 mil abaixo aqui na tração e 2 mil abaixo no trailer. Tá lindo. Não quero problemas. Não quero problemas, meu. Quero paz. Tô com os tanques vazios, vou ter que encher o tanque, então... Não tenho a menor chance de eu rodar cheio. Vou lá de Buenas. Chega lá em Dartmouth uma hora, uma e meia mais ou menos. Eu vou parar pra encher o tanque. Perfeito. Perfeito. A única coisa que eu achei estranha é que já deu carga total na... Deu carga total na... No eixo da direção. Não era pra ter dado, né? Aí 51.640. É isso aí. Agora é o seguinte, coloquei um tag novo ontem, né? Será que vai abrir a cancela? Eu acho que não vai, porque não é daqui. A não ser que seja um serviço compartilhado. Olha lá. Não abriu. Eu vacilei, eu vacilei gigantescamente. Eu não devia ter arrancado o velho. O velho funcionava aqui. Ele não funcionava lá na... Lá na Nova Scotia. Ele funcionava aqui de boa. Aí o que que eu fiz? Burrão. Fui arrancar e estraguei o... Estraguei o código de barra ali, o negócio. Não leio mais. E aí, por causa disso... Eles me deram um novo. Só que o novo não tá cadastrado aqui ainda. Está maravilhoso. Maravilhoso. Vamos... Acelerar a Nova Scotia. Chega lá uma e meia mais ou menos. Meia horinha pra descarregar e... Pau. Chegar em casa umas seis e meia, sete horas. Tá lindo, hein? Pra quem chegava dez horas da noite toda vez que vinha aqui. Talvez eu chegar um pouco mais tarde. Talvez eu chegar um pouco mais tarde. Chegar umas duas horas. Porque é... Pesado perde muito. Perde muito na... Na subida. Anyway. Anyway. Até mais tarde. Pau. Balancinha, né? Balancinha. Balancinha. Estamos com excesso na... Na frente aqui no steering. Certeza que deu excesso. Estava com... O máximo é oito mil. Já estava com oito mil e sessenta. Quando saímos de lá. Coloquei quinhentos litros de diesel agora. Só esperar o nosso avião encosta ali, jovem. Nem luzinha vermelha pra dar um check. Muito obrigado. Muito agradecido. Vamos, fi. Entra aí. Jaca. Pau. Agora precisa parar mais, né? Daqui é direto lá. Direto lá. E de lá direto pra casa. Está aqui cheio. DF cheio. Bom, demorou, hein? Demorou pra descarregar lá. Está doido. É bom quando chega ali quatro e meia da tarde. Que aí os caras só arrastam tudo pra fora e te libera. Hoje o cara pegou um por um, assim. Estava com tempo. Demorou quase uma hora pra descarregar. Você está doido. Aí estava voltando ali. Encontrei com o parceiro. Com o Alexandre. Um dos primeiros caras que eu indiquei na Sambury lá. Ele faz o corre local aqui dos containers, né? E aí ele estava voltando de Halifax também. Só que o caminhão dele roda mais devagar. Então eu passei aí e falei, oxe, não sei aí, cara. Aí já paramos ali tomar um café. Por uns papos em dia. E é isso aí. Começou a chover agora. Estava seco o tempo até agora. Mas está dez graus positivos. Essa neve aí vai sumir tudo. Tá, de poenas, de poenas. Já estamos com o trabalho. Amanhã vamos lá nos... Nos tanques de gás de novo lá, cara. Você está maluco, cara? Tristeza, que tristeza. Aqueles tanques de gás lá me tiram o sossego, cara. Pediram para a vez dar para dar duas viagens ainda. Não é nem sofrer uma vez só. É sofrer dobrado. De manhã eu vou lá, vou lá naquela empresa lá da caçamba verde. Trocar as caçambas, voltar, descarregar. Depois ir lá carregar o... O... O gás, né? Deixa eu ver que hora que é o apontamento. 11 horas da manhã. É, tem que chegar em Moncton umas oito. Quando chegar em Moncton umas oito, tem que sair seis e meia de casa. Seis e meia, sete e meia, oito. Pega a caçamba. Vou para lá. Uns quarenta minutos de viagem. Mais uma meia hora lá para enlonar aquela bosta daquela tela lazarenta lá. Aí traz de volta. Só que lá no pátio da empresa, eles não deixam subir em cima da carga para desenlonar. Aí vem o cara com a plataforma, o cara tira a lona com a plataforma. Agora lá no cliente dane-se. Lá no cliente você trepa lá em cima e se vira. E aí depois ir lá pegar os tanques de gás. Estou pensando aqui, vou ver se pega uns tanques grandes. Acaba de completar com os tanques pequenos e faz uma viagem só. E se eu encher de tanques pequenos primeiro, não cabe os grandes em cima, né? Eu vou fazer isso. Vou fazer isso e na sexta-feira, já me falou, na hora que você voltar amanhã, já larga esse caminhão lá do porto que o outro cara vai usar e você vai fazer não sei o que com outro caminhão. Espero que... Espero que... Sexta-feira seja um correzinho de boa. Joga a previsão do tempo para sexta-feira. Vai estar frio. Menos 16. Mas está sol, não vai estar chovendo. Amanhã que vai estar ruim, hein? Amanhã vai estar ruim. Seis da tarde já vai estar menos doze. A temperatura vai despencar amanhã. De manhã vai estar doze positivo. Amanhã de manhã vai estar doze positivo. Seis da manhã. Seis da tarde vai estar menos doze. Mamma mia. Vai cair 24 graus. Aí sim, hein? Amanhã vai dar uma black ice tranquilo. Vai chover a noite inteira. A temperatura vai cair na madrugada e vai amanhecer tudo congelado. Aí já não sei, né? Aí já não sei se eu vou para algum lugar, não. Bom, hoje foi isso aí, né? O corre. Deu tudo certo lá em PI. Belezinha. Nem precisou usar o magnético. Estava seco, daria para ter usado. Mas... Deu para encher a carga aí só com o negócio lá. Então... Então, resolvido. Agora vamos... Acabar de chegar. Chegar em casa oito da noite. Ia chegar às sete, mas parei ali para... Tomar um café e bater um papo com o Alexandre lá. Vamos chegar às oito agora. Cinco e quinze. Mais umas duas horas e pouco a estrada aí. Duzentos e quarenta quilômetros ainda. Mas tá bom. De Buenas, de Buenas. Ficamos por aqui, né? Vamos ficar por aqui porque já vai escurecer e essa estrada aí não dá para ajudar em nada. Deixe seu like, por favor. Verifica se você está inscrito no canal. Ativa o sininho para receber notificação. Estamos com três vídeos por semana. Terça, quinta e sábado. Beleza? Beleza? É... Se você quiser ainda apoiar ainda mais o nosso canal... Torne-se membro. A opção de membro... Torne-se membro, seja membro. Ela fica do lado do botão de se inscrever. Então, se você puder e quiser apoiar a gente, muito obrigado. Desde já eu agradeço. Beleza? Um forte abraço e tchau! Tchau! É aqui que a mágica acontece.